O que está, galera? Exame de graduação aqui no Muay Thai. Ela vai comer tudo, tá vendo? Mostra a boa personalidade do Muay Thai. Fala aí. Fala aí. Hoje a chinela vai cantar hoje? Com certeza. Muito bom, muito bom, galera. E aí, mestrão? Fala aí. Desame de graduação no Muay Thai. A chinela vai cantar? A chinela vai cantar aqui hoje, hein? Vanavie, M7 Academia. Estorbrou Moza Akassi. De parabéns aí. Uma turma maravilhosa aí. Vamos estar graduando daqui a pouquinho. Essa galera aí. Já começou. Vamos que vá. Galera, você quer um baixa e duro que já em graduação? Você quer um pouquinho de duro? Desce o Itacão, hein? Desce o Itacão também pra dar um bom no maior aí. Isso, ó. Galerão aí, ó. Tende de Muay Thai. Pegando as altas. Bora, bora, bora. Vai correr não, velho? É! Porra! Vai, bora! Abre o ciclo aí, galera. Abre o ciclo. Vamos! 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 Continua a corrida, vamos lá! Vamos! 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 Então, galera, ó. Isso aqui é parte do aquecimento, ó. Dois! 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 Daí doindinho, vamos lá. Comece pro Bianca agora. Dois! Ah! Peralto! Ó o trabalho! Tá, pera! Vai! 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 Boa noite! O que é isso? Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?